Axé Mestre João Coquinho, diretamente aqui do Recanto do Mestre João Coquinho. Nós estamos aqui, nesse dia maravilhoso, no Recanto do Mestre. Qual é a versão dessa aqui? Uma, duas, três, Mestre, fala aí pra gente. Esse já é, deve ser uns seis mais ou menos, seis. A sexta, sexta, sexta de encontro. Vocês se encontram? E todos eles regados de muita amizade, de muita capoeira, muito entender, muito bate-papo, que é o objetivo do trabalho, né? Exatamente. O Recanto não é meu, é de todo mundo aqui, todo mundo contribui, todo mundo traz a palavra, todo mundo traz o seu saber. O Mestre João Coquinho não é o dono da verdade nem da palavra, todo mundo é. Quem participa tem o direito, aqui não tem juiz, não tem nada disso. E a gente tenta manter isso aqui, contando com todo mundo, né? Pra que a gente possa atribuir longevidade na ideia, né? Todo mundo abrace a ideia, que todo mundo possa vir com o seu saber, seu conhecimento, seu bom toque de bimbal, se precisar. E suas boas pernadas e suas boas entradas e suas boas esquivas, né? É... Pra poder fluir e a gente vingar a ideia, que é a liberdade. E o Axé é o mestre mais velho, né? Axé. E hoje, inclusive, nós temos duas presenças aqui, a gente ficou muito feliz aí. A gente fica feliz com todas, mas ver o Mestre Carioca aí, eu fiquei particularmente aqui muito feliz. O Mestre Juanito Baiano, nós temos o nosso velhinho Jairinho, que não tá em todas, né? E todos os irmãos, né? Os mais novos, desde os mais novos aos mais velhos, que é muito gostoso também. Deixa uma mensagem aí, Mestre, já convidando a galera pro próximo ano. Onde que nós estamos aqui, Mestre? Então, aqui é em Itacoacetuba, no Jardim Maria Rosa, né? Aqui próximo ao Piratininga, atrás do Shopping Bom Sucesso, né? E a gente tem o planejamento de fazer um a cada ano, ou um a cada seis meses. Não tem, na verdade, uma data nem periodicidade. É quando surge a ideia que a gente faz. Deu a saudade, tem que juntar o povo. Deu a saudade, ou condição, a gente marca as coisas, porque aqui não tem cartão pra bater. Não tem a obrigatoriedade de chegar às cinco horas, seis horas. A pessoa faz o que quer. O velhinho não tem mais essa obrigação, porque ele já fez o dele. Eu já fez o dele. O pessoal novo, pode participar, pode. Mas vem aqui, bater palma e assistir. Os nossos mais velhos. Axé, Mestre, obrigado, viu? Obrigado.